Gente, começando mais um vídeo de Bloodstannied Ritual da Noite apresentado por Minha Miscunha Seja muito bem-vindo, peço de Deus já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Vamos enfrentar o chafão? Você acabou de fazer sua última errada Boa sorte, Miriam Você pode possuir a blada agora, mas sem ele para wieldá-lo, ele não põe-lo real para mim O malhado, demon. Zongetsu's wrath and mine are now one. You used Jeeble, and now you will pay! Ha ha ha! Very amusing, wench. I do not have time for this. But, seeing as I need your crystal, you leave me no choice. Your wretched plans end here! Baal, king of kings, must be summoned. Prepare to be brought in line! Inverse! Paisley! Your final hour has come! Ha 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 ha! Inverse! Mwa ha ha ha! Opa! 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 Mostrar para vocês aqui a mudança que eu fiz. Nos equipamentos eu botei a zanguetsu, tu tava com a outra arma, sei lá, o nome estranho. O chapéu eu mantive. A veste ninja eu mantive. Eu troquei o óculos, eu botei o óculos da medição pra ver o HP de chefão. E a faixa preta eu mantive. E o cachecol mantive. A faixa preta tava aqui em cima na hora, mano. Mas o principal foi a zanguetsu. E a faixa preta, pra faixa preta ficar mais rápido da ataque, da ataques mais rápidos. Tipo, em 5 segundos você tem que fazer 5 ataques, do que 3 ou 2. Só um exemplo, um exemplo. Claro que em 5 segundos você consegue fazer uns 5 ataques aí. Vamos continuar, vamos salvar aqui. Vamos continuar, vamos salvar aqui. Vamos lá. Eu tô com quantos porcento completado aqui, ferro? De demônios. Absovi 94%. Descobri 96%. 2x108. 1x3. 2x3. 3x3. 4x3. Nossa, olha aqui no meu mapa aqui no computador. aqui tem que usar um negócio que ela, que ela dá é azul adi 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 a brecha dimensional adi 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 aqui parece chegamos no final do jogo é aqui o fim do jogo do jogo é aqui o final do jogo do jogo acabou o 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